Uma batida entre motos foi registrada na cidade de Novo Cruzeiro. Um dos motociclistas morreu no local. Olha, gente. Olha, gente. É a pancada, né? É. E o outro está internado em Teoflantoni, em estado gravíssimo, inclusive. É motocicleta, é outro equipamento terrível também, né, Flantoni? É, Nicomédias. E uma colisão frontal entre duas motocicletas é uma situação que a gente fica, assim, a pensar, a tentar imaginar como que duas motocicletas batem de frente se é um veículo rápido, ágil no trânsito, se ele ocupa pouco espaço, mas às vezes acontece. Foi o que aconteceu na periferia de Novo Cruzeiro, que aconteceu aí na Vila Barrinha, em Novo Cruzeiro. Dois motociclistas bateram, um de 65 anos. Esse, o José Rodrigues de Abreu, de 65 anos, ele morreu no local. E o outro condutor, o João Coelho dos Santos, de apenas 34 anos, ele teve várias fraturas pelo corpo, devido à gravidade dessas fraturas, por todo o corpo. Ele é um poli que a gente chama de politraumatizado. Ele foi transferido às pressas para o Hospital Santa Rosária, em Teoflantoni, onde está internado no estado que inspira cuidados. E aqui a gente torce para que ele realmente consiga reagir ao tratamento e se recuperar. Mas fica também o alerta, Nicomedes, para que as pessoas, ao dirigir veículos, que tenham a cautela, tenha precaução. Neste caso específico, a polícia informou que as motocicletas estavam com o licenciamento em dia. Porém, os dois condutores não eram habilitados, Nicomedes. O fato de ser habilitado vai evitar que a pessoa se envolva em acidente? Não. Mas a pessoa que está habilitada, o próprio nome já disse, habilitado, credenciado, ele passou por um processo de preparação. E um dos itens é a questão de legislação, que diz que uma pessoa que não tem o credenciamento, que não tem habilitação, não pode assumir a condução de um veículo. E também as normas de segurança ao fazê-lo. Então, Nicomedes, vamos lamentar aí o pensamento desse motorista e pedir aos demais que nessa época do ano, prévia de carnaval, que as pessoas se preocupem mais com a sua segurança e principalmente com a vida, Nicomedes. É, e a motocicleta é um instrumento rápido, né? É um equipamento de fluxo rápido, né? Eu vou e volto rápido. O pessoal fala correria, né? A gente, durante a pandemia, a motocicleta foi fundamental, né? Os motociclistas aí de motofred, essa turma brilhou, né? Porque os aplicativos de comida, por exemplo, ninguém saía de casa, né? Aquele auge da pandemia. Só dava os motociclistas para lá e para cá. E eu pedi para a Pai do Céu para guardá-los, né? E ainda tem uns alguns aborrecidos que pedem um hambúrguer, Antônio, que acham que está demorando. O aplicativo coloca lá um cálculo de tempo do ponto A ao ponto B, a pessoa fica em casa. Até agora não entregou. A pessoa chega, não dá boa noite, trata de qualquer maneira, o sujeito está todo molhado na chuva. É, assim, eu sei que tem muita gente que trabalha dependendo da moto, mas se puder evitar, o equipamentozinho perigoso, viu, menino? Uma pancada de moto é complicado. É, a gente é condutor, né, Fantônio? A gente circula, a gente fica morrendo de medo, né? Eu sei que você também é um ótimo motociclista, mas toma bastante cuidado aí, viu, Fantônio? Fantônio Pesso! E ele falou uma coisa importante aqui, hein? Prévia de carnaval. Porque quando chega aqui na segunda de carnaval, o que a gente noticia de acidentes não é brincadeira. E na quarta, chamada quarta de cinzas? Nosso Deus! Nosso Deus! Nosso Deus!